Pois é, era pra ser feriado, não é, mas alguns segmentos aí a gente sabe que acabou fazendo uma troca, como por exemplo os comerciários, né, que trocaram aí, já tava agendado, então acabou dando essa folga aí no que seria o carnaval para os funcionários. E nisso a gente vê aí um crescimento, né, desde sexta pra cá, do fluxo de veículos nas estradas. E como sempre, a polícia acabou aí flagrando algumas pessoas bêbadas e infelizmente também temos que dar a notícia de acidentes com mortes. Tá aqui comigo o inspetor Nelton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, que vai fazer esse balanço aí até a segunda-feira hoje. Bom dia. Bom dia a você, bom dia Silvio, um bom dia muito especial para todos que nos acompanham. Como é que foi até agora? Mais de 30 pessoas flagradas dirigindo embriagadas? Lamentavelmente já são 31 flagrantes até a meia-noite de ontem. E é importante lembrar, esses três próximos dias, hoje, amanhã e depois, a coisa pode ficar pior. Mas a Polícia Rodoviária Federal está na estrada, em pontos estratégicos, em pontos críticos. E você que vai pegar a estrada, muita atenção, muito cuidado. Já são três mortes, duas delas da BR-414, esse trecho aí que dá acesso a Pirenópolis, e uma outra morte acontecendo lá na 364, próxima já tá aí. Todos eles, colisões frontais entre veículos. Desses flagrados embriagados, inclusive um, é um velho conhecido aí da polícia. Infelizmente. Primeira vez que ele foi flagrado, em 2012. No ano passado, duas vezes. Agora, ontem, pela quarta vez. E isso, ainda imaginando que no próximo dia 17, ele estaria cumprindo a suspensão do direito de dirigir. Ou seja, por dois dias ele já estaria liberado, mas voltou a reincidir. Foi preso e agora, com certeza, vai ter muita dor de cabeça. Inspetor, quais seriam aí as dicas, né, de segurança que o senhor daria pra quem, no caso, tá voltando? Soma-se aí o cansaço, né, de dias aí, de viagem, também o tempo chuvoso, que a gente sabe que, provavelmente, agora, daqui a pouco deve começar uma chuva. Quais são as dicas pra quem vai voltar pra casa? Olha, é muito importante o que nós vamos dizer. Carnaval tradicional, nós não vimos aqui, pelo menos, em cidade nenhuma. Mas o movimento das estradas continuou o mesmo. Então, a preocupação da polícia, amanhã, entre 14 e 22 horas, quem puder voltar antes desse horário, ou deixar pra segunda, vai encontrar uma rodovia mais tranquila. Mas se resolver voltar nesse horário, muito cuidado. Com a BR-153, 414, 060, 050 e 364. Analisa, cansaço, sono, ressaca e chuva pode trazer muita dor de cabeça pro viajante. No mínimo, manter aquela distância de segurança também, né? Não só a distância de segurança. Todos dentro do carro, utilizando o cinto. Não fazer manobras perigosas, principalmente as ultrapassagens proibidas. Debida alcoólica, nem pensar. E o detalhe, se presenciar qualquer pessoa dirigindo perigosamente, acione a polícia através do 191.